Oi, meus queridos do canal Angela Drula Receitas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Hoje estou voltando com uma receitinha maravilhosa, gente. Hoje vamos fazer um creme de milho que fica uma delícia. E eu sugiro vocês a servir com arrozinho branco e um peitinho de frango grelhado, que fica uma delícia, hein? E também pode fazer uma saladinha verde que super combina. E já sabe, né? Quem não é inscrito no meu canal, já vai aqui embaixo, se inscreve e deixa aquele like pra mim. E não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo. Bora lá então pra essa receitinha maravilhosa? Vamos lá então aos ingredientes do nosso creme de milho. A gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma latinha de milho verde. Se vocês tiverem um milho fresco, melhor ainda. Duas colheres bem cheias de manteiga. Se vocês não tiverem manteiga, pode usar margarina ou óleo, tá, gente? Meia cebola bem raladinha, tá, gente? Porque essa cebola aqui tem que sumir na nossa receita. Duas colheres bem cheias de amido de milho. Uma caixinha de creme de leite. Os temperinhos que a gente vai usar é cebolinha verde. E aqui eu coloquei junto pimentinha do reino. 250 ml de leite e sal a gosto. Vamos lá ao passo a passo da nossa receitinha de hoje. Aqui no copo do liquidificador, a gente vai colocar o milho verde. Aqui, gente, eu gosto de deixar duas colheres de milho verde, porque eu gosto de sentir a crocança do milho. Se vocês quiserem um creme bem lisinho, pode colocar tudo, tá? Vou separar aqui um pouquinho de milho pra mim finalizar. Vamos acrescentar o leite e o amido de milho. Vamos levar para bater até dissolver bem o milho. Em uma panela, já derreti as duas colheres de manteiga, ó, gente. E vou colocar aqui a cebola, para dar uma refogadinha. Até que ela fique transparente, tá? Não quero que essa cebola fique dourada. Ó, vamos só deixar ela ficar transparente aqui, junto com essa manteiga. Reservem lá o milho que a gente acabou de bater no liquidificador, que já, já a gente vai usar. Ó, só vou deixar dar uma murchadinha aqui nessa cebola. A cebola já está bem transparente, ó. Sempre muita atenção aqui, para não queimar essa manteiga, tá? Porque aqui eu não vou colocar óleo, porque a tática para não queimar a manteiga, sempre é colocar um pouquinho de óleo junto. Mas aqui nessa receitinha, eu quero bem gostinho da manteiga. Ó, como falei para vocês, já está bem transparente. Já podemos acrescentar o milho com o leite e o amido. Aqui a gente vai mexer, tá? Até que ele engrosse. Sempre mexendo para não empelotar. Aqui o creme já engrossou, ó. Ficou tipo um mingau. Nessa hora, já vamos acertar um pouquinho do sal. Ó, que é a gosto. Aí lá no final, quando a gente colocar todos os ingredientes, a gente verifica de novo. Agora, vamos acrescentar o creme de leite, para dar aquela leveza no nosso creme. Vamos mexer bem. Ó, misturar bem esse creme de leite. Ó, bem misturadinho. Já vamos acrescentar a cebolinha verde. Com nossos temperinhos. E também, as duas colheres de milho. Que é uma opção minha, como expliquei para vocês. Vou colocar aqui. É só misturar bem. Pode desligar o fogo, que está prontinho o nosso creme de milho. A minha dica para vocês, servir esse creme de milho, É com o peitinho de frango grelhado, gente. Um arrozinho branco bem gostoso. E uma saladinha verde. Vai fazer muito sucesso aí na casa de vocês. Olha só que textura maravilhosa, gente. Muito gostoso. E ficou prontinho o nosso creme de milho, gente. Ficou uma delícia. Faça aí na casa de vocês, que olha, vocês vão fazer o maior sucesso. É uma receitinha simples, mas muito saborosa. E você que ainda não é inscrito no meu canal, Já vai aqui embaixo, se inscreve e deixa aquele like para mim, tá, gente? Se vocês fizerem a minha receitinha, Pode ir lá no meu Instagram e me marcar aí na receitinha, tá? Que eu vou estar mandando beijinhos para vocês aqui no canal. Agora vamos experimentar essa delícia, né, gente? Como eu falei para vocês, Se vocês gostarem de um creme bem lisinho, Vocês podem bater todo o milho. Gente, fica muito saboroso essa receitinha. Faço na casa de vocês, que ó, muito, muito bom, tá? E que receitinha vocês querem que eu faça aqui no canal? Podem deixar aqui no comentário. Se eu souber fazer, eu vou estar fazendo para vocês, tá? Um beijão e até a próxima receitinha.